Olá sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e quero mostrar para vocês a construção do meu canteiro mas antes aproveitar o ensejo estou também colocando piso na parte do meu quintal porque quando sobe fica muito lameado primeiramente está fazendo o contrapiso e agora o assentamento da cerâmica e olha aí o meu canteiro que coisa linda que está ficando agora a colocação da cerâmica aqui no canteiro será a mesma cerâmica que está colocando aqui na parte do meu quintal e agora só rejuntar e vou começar aí o replantio das minhas plantinhas bem o assentamento das cerâmicas já terminou rejuntamento também e agora vamos para o replantio primeiramente irei colocar é o substrato e quero aproveitar para pedir que você deixe o like para esse vídeo você ainda não é inscrito tem vindo no canal ou é a primeira vez que você está assistindo um vídeo lhe convido a se inscrever e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal então irei começar a realizar o replantio das plantas primeiramente vou começar pelo cacto vou colocar nesse ponto aqui onde era anteriormente isso aqui é um galho que eu destaquei do cacto antigo depois de replantado irei realizar a poda para que ele possa enraizar e soltar novos galhos bem a próxima planta são as vincas eu amo vincas elas são maravilhosas em beleza qualquer ambiente e aqui tem de vários cores depois irei semear da cor branca que eu tenho guardado no meu estoque então ficará um pouco de vincas aqui e colocarei também um pouco lá perto do cacto agora vou replantar as x horas cortar aqui para fazer várias as mudinhas essa x hora da cor vermelha eu acho que é da cor vermelha se não me falha a memória vou colocar uma também da cor branca eu vou colocar uma muda de hortência também porque elas gostam de serem cultivadas diretamente no chão não gosto muito de de vaso pelo menos foi o que eu reparei aqui no cultivo tem bastante tempo e elas nunca deram flores no vaso sempre dão flores quando eu coloco elas no chão então vou colocar essa daqui também que no canteiro vou colocar também uma falsa érica só não sei de qual cor e aqui quase no meio centralizado no canteiro vou colocar essa mini coroa de cristo está até florida ter cuidado para colocar com substrato todo né para não estressar muito a planta e vou seguindo a sequência vou colocar mais mudas de x horas e de fica e depois vou dar uma variada vou colocar alguns corofitos vou colocar também as espadinhas algumas mudas de tradescântia roxa enfim então vou dar uma variada vou colocar alguns coleus também vai ficar top eu tive que terminar outro dia porque ontem começou a ver e aí ficou cheio de lama terra molhada então ficou impossível manejando a terra e as plantas então deixei para continuar hoje finalizar esse canteiro bem então terminei de plantar aqui no canteiro as plantinhas que eu escolhi em cultivar aqui no canteiro então eu vou finalizar somente com argila expandida colocar pedras que eu amo pedras eu acho tão bonitas as pedras colocar algumas duas então tá aí um canteiro simples porém bonito e na medida que eu for adquirindo novas plantas ou alguns objetos de de enfeites né de jardim eu vou inserindo aqui bem ficou show né eu amei espero que vocês gostem não deixa de comentar e também de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas muito obrigada por você ter acompanhado até o final a evolução descrição desse canteiro e eu vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço a todos tchau 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 t